E quando passa dos 40 uma coisa mete medo É quando chega a hora de fazer exame do Deus E quando passa dos 40 uma coisa mete medo É quando chega a hora de fazer exame do Deus Consulta pelo SUS, quero não seu moço Lá o homem é brava ainda tem o dedo grosso Consulta pelo SUS, quero não seu moço Lá o homem é brava ainda tem o dedo grosso Outro particular tem que me pague um pouquinho Mas quero exigir que use o dedo menino Outro particular tem que me pague um pouquinho Mas quero exigir que use o dedo menino Seu doutor, tenha dó de mim Não use o dedo grosso, use o dedo menino Seu doutor, tenha dó de mim Não use o dedo grosso, use o dedo menino Mas quando passa dos 40 uma coisa mete medo É quando chega a hora de fazer exame do Deus E quando passa dos 40 uma coisa mete medo É quando chega a hora de fazer exame do Deus Consulta pelo SUS, quero não seu moço Lá o homem é brava ainda tem o dedo menino Consulta pelo SUS, quero não seu moço Lá o homem é brava ainda tem o dedo grosso Outro particular mesmo que pague um pouquinho Mas quero exigir que use o dedo menino Outro particular mesmo que pague um pouquinho Mas quero exigir que use o dedo menino Seu doutor, tenha dó de mim Não use o dedo grosso, use o dedo menino Seu doutor, tenha dó de mim Não use o dedo grosso, use o dedo menino Eita menino Agora vou lhe pegar, vou lhe pegar aqui Dá um ré maiorzinho aí Ré maior Ré maior Ré maior Ré maior Qual é? Ô leozinho xiridinho O que rapaz? Ô leozinho amostradinho Ô leozinho amostradinho Todo mundo tá querendo o rebolado do leozinho Como é que é? Ô leozinho amostradinho Ô leozinho amostradinho Ô leozinho amostradinho É o leozinho Todo mundo tá querendo o rebolado do leozinho Vá! Gostou? Ô, Leozinha, mostradinho Será que o povo tá mangando de mim, não? O povo tá pedindo o Leozinha, mostradinho